Prouni 2019, corte do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem 121 vagas. 121 cursos, né? Administração, 688,42. Design gráfico, 646. E direito, 608. Vamos ver outros. Artes visuais. Artes visuais. 617. Para onde eu irei? Você não tem para onde voltar. Só tenho você. 550 horas restantes. Palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Você não tem para onde voltar. Só tenho você. 415. Palavras de vida eternas Eu só tenho você Eu só tenho você Não tenho Para onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Tenho você Palavras de vida eternas Para onde eu irei Se eu só tenho pra onde voltar Eu só tenho você Palavras de vida eternas Eu só tenho você Eu só tenho você